Música 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 E gasta muito cachê, fake e bafasta Faz de bovida, não tá faz de meu Longe de fakes, perto correu Perto correu Longe de fakes, perto correu Perto correu Eric NB Irmã Aço ter porra e tem porra e na casa Ninguém se achou na sem tempo mais gás Gostei quem te ganha crepa no baço Mangã crepa no baço Aço ter porra e tem porra e na casa Ninguém se achou na sem tempo mais gás Gostei quem te ganha crepa no baço Mangã crepa no baço Gostei quem te sabe, não tá comenta bebe Aço ter porra e se te promete Faz o seu sabe Gostei quem te manda Sem melhor reta, patrão de patrão Ninguém se te bebe com boca no chão Ministra a bolha, te chiga no chão Com a data de zona que tem um drão Assim de survive, recusa e peça Antes de falar, eu vi na espécie Sem tempo de falar, sem lero, lero Dai-me e zoa, papá, te quero 2,65 na casa Ei, sou mãe No Tchau 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 Tchau